Música Depois do ice eu te pego E do tchá 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 Agora eu tô chegando Vem aqui vou te mostrar Esse imbalo gostoso É de manhã que eu vou parar Te jogo na parede Te chamo de lagartixa Delícia Delícia A pegada é violenta É meio sadomasofista Delícia Delícia Quando eu canso na balada A mulherada grita Delícia E você tá com vontade De colocar na lista Delícia Delícia Vem Eu quero tchá Se liga nessa banda Eu quero tchá 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 Vem Eu quero tchá Eu quero tchá 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 Já cantei barabará Já cantei berê berê Já cantei o tchá 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 Pra você fiz lê 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 Mas tem uma nova onda Que agora vai bombar Depois do ice eu te pego E do tchá 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 Agora eu tô chegando Vem aqui vou te mostrar Esse imbalo gostoso É de manhã que eu vou parar Te jogo na parede Te chamo de lagartixa Delícia Delícia A pegada é violenta É meio sadomasofista Delícia Delícia Quando eu canso na balada A mulherada grita Delícia Delícia Eu quero tchá Eu quero tchá Se liga nessa nova onda Eu quero tchá 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 Eu te pego e do tchá-tchá-tchá Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse barulho gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Ah, delícia, ah, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasofista Ah, delícia, ah, delícia Quando eu canto na balada, a mulherada grita Ah, delícia Ah, delícia, e você tá com vontade pra te colocar na lista Ah, delícia, ah, delícia Vem, eu, 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 tchá-tchá-tchá, ah, tchá-tchá, ah, tchá-tchá-tchá Se liga nessa banda, eu quero tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchách Vem, eu quero tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Já cantei berê berê, já cantei o tchá tchá, pra você fiz lelelê, mas tem uma nova onda que agora vai bombar depois do ice, eu te pego, e do tchá tchá tchá, agora eu tô chegando, vem aqui vou te mostrar, esse imbalo gostoso é de manhã que eu vou... E aí 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 E aí